É quando eu respiro, é quando eu penso, é quando eu sigo, é quando eu canto. É quando eu sinto que eu sou cor e sou brilho, que eu sou força e sou vida, que eu sou essência e sou história, que somos negros, sou fé, sou raça, sou luta e sou glória. Sou... sou do Brasil. Uh! Já é. Eu sou nascido e criado na Liberdade, né? Filho de uma família poderosa, que é seu jurandido Ana Georgina, sabe? Dez irmãos, uma família bonita que me criou, me deu regra e compasso. E sou ator, fundador do Bande Teatro Lodô, militante da causa negra, funcionário público, pai de Karina, marido de Renato, é tanta coisa, cara, que se for denominar aqui, o programa não vai dar. Mas o Jorge Washington figura a pública, esse ator de reconhecimento nacional. Quem é esse Jorge? Então eu sou esse cara que escolhi a arte pra me expressar, pra falar de coisas que eu não concordo, que eu acho que não tá certo, e tentar levar uma reflexão através da minha arte no palco e tentar fazer uma transformação com esse trabalho que eu venho fazendo ao longo de mais de 30 anos de carreira, né? Só no Bande Teatro Lodô são 26 anos. Mas eu venho antes, eu comecei no grupo de teatro do Calabá, que é uma comunidade muito carente aqui de Salvador, ainda hoje, né? Então lá na década de 80, a gente usava o teatro como forma de expressão pra combater a especulação imobiliária. Porque tinha uma questão ali muito dura, que o Calabá tá encravado entre o apipema, a graça e essa comunidade, ela foi muito discriminada. E o teatro entrou como uma arma poderosa de combate a essa especulação. E aí quando eu vou pro Bande Teatro Lodô, quando eu também fundo o Grupo Cultural Os Negões, que hoje tá aí um bloco afro, Então é nesses lugares que eu exercito a minha cidadania. O que é ser negro pra você? Ser negro é ser tudo, cara. É ter alma, é ter coração, é ter disposição pra lutar, sabe? É ter solidariedade. Ser negro é tudo isso junto. Mas você acha que há uma diferença entre o ser negro aqui na Bahia, aqui no Brasil, e o ser negro em outros lugares? Rapaz, é complicado você fazer uma análise dessa, porque o racismo ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Então em cada lugar ele se finca de uma forma. Você vai comparar a luta do brasileiro, do afro-brasileiro com o afro-americano, as especificidades são outras, né? Então, assim, aqui na Bahia a gente tem que combater o racismo de uma outra forma, porque o racismo cordial ele é muito traiçoeiro. Então, eu faço parte do Bande Teatro Lodô. Basta dizer que é um grupo que está há 26 anos atuando, e ao longo desses 26 anos a gente nunca teve um patrocínio pra fazer o trabalho que a gente vem fazendo. Quando a gente fala muito do racismo, que cria desemprego, que gera violência de todas as formas na comunidade negra, o racismo também é uma espécie de impedidor do próprio desenvolvimento da nossa área. Não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida disso. Porque, pô, como é que você, sabe, você tem um grupo lá, há 26 anos, a visibilidade que o bando tem, sabe, a quantidade de... Nacional e internacional. A quantidade de atores que o bando já revelou. Pô, por que que uma empresa como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Correio não quer associar a sua marca a esse grupo? Por que a Caixa Econômica, que é um forte investidor em cultura, porque nunca associou... São estatais, né? E, assim, são estatais e, assim, eu vou pra Ambev, eu vou pra o Shopping da Bahia, Shopping Salvador, pô, porque são grandes investidores em cultura. Eu canso de ver, eu canso de ir em eventos que tem lá a marca do Shopping da Bahia, que tem a marca do Shopping Salvador, mas o bando nunca consegue... A gente não consegue nem chegar, não é por falta de procurar, não, mas a gente não consegue nem chegar no departamento de marketing dessas empresas. Eu entendo. Diga uma coisa pra mim, o vovô, ele tem uma frase, ele tem várias frases, mas sobre isso ele tem uma frase que é extremamente simbólica e emblemática. Ele diz assim, no Brasil, antes dos caras serem capitalistas, eles são racistas. E isso você acha que impede o acesso a fundos e a investimento em coisas que nos interessam? Sim, porque eles são trabalhados e organizados pra fortalecer a eles mesmos. E é uma bobeira isso, cara, porque a gente tá vivendo uma violência extrema, sabe, uma desorganização social extrema. Porra, e a arte, cara, a arte tem um poder de transformação, tem um poder de convencimento nas pessoas que é fantástico, sabe, e é uma bobeira você não investir em cultura, você não investir em trabalhos como esse, que lhe daria um retorno de imagem, de retorno social mesmo, né, de você trabalhar aquela comunidade. Pô, você vê o resultado que essas comunidades têm, porque elas são trabalhadas, e aí você vê, são grupos de teatro, são grupos de dança, são grupos de, né, algumas comunidades que são... Inclusive o fortalecimento, os eventos locais daqueles meninos que produzem coisas por lá. Entendeu? Então isso tá provado que se você investe em cultura, o resultado é positivo e muito, sabe, muito positivo pra comunidade. Aí eu fico perguntando, então se não fosse o olhar racista dele, de só fortalecer os seus, de só querer o bem-estar pra os seus, não o bem-estar para todos, a gente teria uma outra sociedade, sabe, uma outra forma de se comunicar com o todo. Pô, precisando do seu serviço. O que foi? Sabe o que é? Tô com artrose atacada. Vim ver se você tem uma banha de cobra por aqui, né? Ó, banha de cobra eu não tenho não, mas você passa aqui quinta-feira que tá chegando de cachoeira. É, deixe comigo cedinho, eu tô aqui quinta-feira, mas não vou perder a viagem, não. Os meninos lá de casa tomam uma gripe, quero fazer aquele xaropão. Bora ver aí, hortelã grosso. Hortelã grosso que é aqui, miúdo. Folha da Costa. Folha da Costa, ainda tem aqui um sabugueiro pra você bater com leite, tome aí. Muito obrigado, viu, chá. Você consegue se lembrar o registro da primeira, da sua primeira experiência como alvo do racismo? Quando eu bato o olho na minha infância, eu nascido e criado no bairro da Liberdade, sabe, quando eu bato o olho lá, que eu volto o filme e lembro da minha infância, ela foi permeada de racismo e até hoje eu já tenho 52 anos, 53 anos de idade, né, e já tenho toda essa visibilidade por conta do meu trabalho de teatro, de televisão, de cinema, e mesmo assim ele permeia por todos os espaços, em tudo quanto é lugar, sabe. Poxa, mas tem uma cena que foi muito dura pra mim, que foi, eu fui visitar um, 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 uma esquadra da Marinha Brasileira que estava portada no Porto de Salvador, eu devia ter sete, oito anos de idade, foi eu e meu... Ah, a gente tá falando início dos anos 70. Exato, eu sou de 63, e tava eu e meu irmão, e aí a gente entrou no navio, tava naquelas famílias todas lá, e tava eu e meu irmão, e aí o marinheiro falou assim, eita, abriu a jaula, os macacos estão na área, bora vir aqui, bora vir, tira uma foto com esses macacos aqui. Qual idade mesmo você tinha? Eu devia ter sete, oito anos de idade, e meu irmão devia ter seis, se eu tinha, Bia é mais novo do que eu, um, dois anos, se eu tinha oito, ele tinha seis, não, eu acho que eu devia ter dez, e ele não, mas era nessa coisa aí, eu não tinha mais que dez anos de idade. Cara, e essa coisa é tão forte na minha, no meu imaginário hoje, sabe como essa coisa foi, foi dura pra mim, essa situação. Você é negro, você é negro, certo? Você é negro, 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 eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso, negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sobe das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios, quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri, quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também, pode ser a gente legal em tudo, também nisso vamos ser, caralho! Mano, corra, rapaz. E no seu caso, Jorge, qual é a contribuição na luta de combate ao racismo, que você acha que seria a sua principal contribuição? O trabalho, o teatro que eu faço com o bando de teatro, o holodurno, porque cada espetáculo que a gente monta ali, espetáculos como o Cabaré da Raça, que é um espetáculo que já vai fazer 20 anos em cartaz, em que a gente fala de situações de racismo no dia a dia. Você conta, você está falando de uma situação de racismo, que a primeira vez que a gente falou nisso foi em 1997, e a gente já vai entrar em 2017 e a gente conta a mesma história e o impacto no público é igual ou pior do que há 20 anos atrás. Sacou? Então, esse trabalho de você ir ali, esse trabalho de formiguinha, de você botar ali, são 300 espectadores por noite, sabe? O cara chegar ali e ouvir, eu já ouvi relato, teve uma médica do, eu sou funcionário público também, e uma médica foi assistir, no outro dia ela me abordou no corredor e me falou, eu fui assistir o espetáculo do Cabaré da Raça ontem, e aquelas piadas que vocês fazem no final do espetáculo, eu já fiz muito com as empregadas lá de casa. E vocês me deram um tapa que nunca mais na minha vida eu vou repetir uma piada daquela, que eu achava que era uma brincadeira, e eu não sabia que magoava tantas pessoas. Então, se eu toquei uma pessoa, eu acho que eu já fiz o... Mas isso eu vou pra África, que é um outro espetáculo em que a gente fala do continente africano, pras crianças, e você colocar no imaginário das crianças que o continente africano ele é rico, ele é rico em cultura, ele é rico em cores, ele é rico em tudo, né? E aí você desperta naquela criança, né? Que ele tem que pesquisar o continente, que ele tem que saber mais da raiz dele, que ele descende de reis e rainhas, não de escravo, como os livros didáticos contam, que a história do Brasil conta. E você, através do teatro, você toca numa criança dessa forma, o trabalho já dá, eu já posso encerrar e dizer, não, já fiz a minha parte, mas eu não tô a fim de encerrar, porque a luta, ela é grande, ela é árdua, ela é longa, então eu ainda tenho que continuar fazendo, sabe? E cada vez que eu tenho o microfone na mão, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar numa entrevista dessa, num teste a teste desse com você, e eu consigo passar o que eu tô passando aqui pra um telespectador, e ele vai refletir através do que eu tô fazendo, então essa é a arma poderosa que a gente tem. Sabe, quando você tiver um microfone na mão, você tem que falar, sabe? Eu falo, eu falo assim, porra, a gente podia montar um espetáculo agora com o Bande Teatro no Lodo, eu falo assim, porra, a gente podia montar um espetáculo agora só falar de poesia, vou fazer Shakespeare, não dá, cara, não dá, sabe por quê? Porque no que eu saio de casa pra ir ensaiar, eu encontro uma blitz da polícia, eu encontro, eu soube que um vizinho foi chacinado, sabe? Eu sei que um amigo foi discriminado num supermercado na porta de um banco. Todo mundo pode até ter o direito de falar de Shakespeare, mas a gente tem uma obrigação de falar de algo mais além disso. Mais além disso, sabe? Não tem como você não falar dessas questões. Então eu acho que eu contribuo dessa forma. Nossa conversa vai longe, sou do Brasil, volta já já. Estamos de volta ao Consul do Brasil e Jorge Washington. E se não fosse Jorge Washington, o que é que não teria no Brasil? E essa pergunta é barril. Se não fosse Jorge Washington, o que é que não teria no Brasil? Eu acho que não teria festa, não teria alegria, não teria disposição pra luta, sabe? Porque eu sou isso, cara, eu sou... A minha energia, ela é voltada pra o bem, sabe? Bloco Afro Olodum, Bando de Teatro Olodum, Cabaré da Raça, Opaíó e Márcio Meireles. Eu queria saber de você o que essas coisas significam pra você. Cara, foi uma junção, posso dizer assim, a mistura perfeita. Sabe, porque lá, quando a gente fundou o Bando em 1990, a cena de teatro negra, ela tinha uma cena periférica, né? Mas não tinha nada assim no... que estivesse na vitrine do teatro baiano, né? E tinha uma carência muito grande desse teatro negro, dessa performance negra combativa. Aí, Márcio, eu acho que foi uma viagem que ele fez pros Estados Unidos e ele viu a situação, ele viu um grupo de teatro negro lá, ele conta essa história, ele viu um grupo de teatro negro lá e ele pirou, ele falou, pô, vou voltar pra Bahia, cara. Porque aqui a gente tem tudo, a gente tem o candomblé, a gente tem os blocos afros, a gente tem a capoeira, a gente tem o samba, a gente tinha tudo e nada disso estava retratado no teatro. Aí ele tem uma conversa com o João Jorge, né? Eles trabalhavam na Fundação Gregório de Matos e aí juntou a ideia de fazer e aí ele convoca esses atores que estão nesses grupos periféricos. Eu já falei, eu vim do Calabá, Valdinéia, Divana, veio do Senac, aí outro, o Seu Jereba vinha de grupo lá do Subúrbio e outras figuras que estão no Bando que vinham de outros grupos e gente que nunca tinha feito teatro. E ele faz uma audição e monta esse grupo e esse grupo estoura com essa nossa praia, uma forma de fazer teatro que não tinha, de você dando palavrão, de você levando personagens vivos para o palco. Isso é fazer esse que está aqui. Eu acho, eu acho porque eu já tive outras experiências de fazer aquele teatro clássico, né? Quando você pegar um texto de, vamos dizer, de Beckett e você estudar o personagem e fazer. É que tem a gente. Está tudo no papel, toda a emoção que você tem que contar no personagem está no papel. Então quando você perguntou Lodun, João Jorge, Márcio Meirelles, Banda de Teatro Lodun, bloco os árbitros, é a mistura perfeita, sabe? Porque deu a régua e o compasso para esse novo olhar para o teatro baiano. Porque você repare que ao longo desses anos o que surgiu de grupos a partir do Bando de Teatro Lodun com essa Angelo Flávio, o Nata, Fernanda Júlia, são figuras que não foram inspiradas pelo Lodun, mas eles falam que o bando deu essa energia para eles criarem o trabalho deles. Inclusive produzindo estrelas nacionais hoje, como o Lázaro Ramos e o Érico Braz. O Virgínia Rodrigues, o Érico Braz. O Virgínia Rodrigues, que na música também. O Valde de Soriano, figuras que não saíram do Bando, que continuam aqui. Porque esse trabalho que eu faço aqui com o Bando de Teatro Lodun me dá um prazer, me dá a energia de ser, sabe? De estar, sabe? Poxa, a gente trabalha pra caramba, a gente acabou de fazer um festival lindo, a cena está preta, um festival lindo. A gente faz temporadas e temporadas de espetáculos como o Ere pra Toda Vida, O Paió, O Paió é um espetáculo que está em cartaz, cara. Eu fico besta. Eu falo, não vai funcionar mais. E se transformou em filme, se transformou em série. Virou série de TV, virou filme, já está programado pra fazer o filme 2. Porque toda vez que a Globo representa o espetáculo, a audiência bate lá em cima. O Canal Brasil repete toda hora porque a audiência é pico, entendeu? E aí já está programado pra fazer uma segunda série. A gente está com a grana viva aqui, nós vamos processar o município. Nós não vamos fazer isso. Poxa, gente, por quê, Roque? Porque não é certo. Ih, lá vem Roque. Gente, será que vocês não notam nem onde vocês estão pisando? Agora mesmo eu estou pisando, mas é na ruína de um prédio que não sai pra nada. Um prédio que caído vale muito mais do que em pé. E a peça, cara, volta a gente da porta, a gente faz temporadas, uma temporada atrás da outra, e toda vez volta a gente da porta e eu falo assim, a gente não consegue dar o texto. É um espetáculo que comunica, que fala, que funciona. Você acha que o bando de Teatro Alodum e outras coisas correlatas é uma espécie de contribuição também dos blocos afros? Exatamente, porque essas iniciativas dos blocos afros, cara, são de suma importância, sabe? Porque o espelho que é o bloco afro, que reflete de uma forma tão poderosa e tão forte nas pessoas. Então quando você, o Alodum, monta uma companhia de teatro. O Ilê teve uma companhia de teatro lá atrás, né? Porra, eu assisti um espetáculo do Ilê lá no forte, quando era no forte do Santo Antônio, que estava na minha mente até hoje, sabe? O espetáculo, os grupos de dança, o grupo de dança do Malê, de Malê, cara? É uma das coisas mais lindas que existe. Porra, sabe? O Araqueto tinha uma companhia de dança, o Alodum teve uma companhia de dança com Isaura Oliveira, depois com Joaquim. Mas como é que vocês do bando se sentiram ter uma coisa que, talvez naquela época nem tanto, mas hoje, o Olodum, como o Ilê também, como o Cortejo, como o Malê, como o Araqueto, enfim, como os Negões, como o Alcambieses, que a gente fala, e como o Muzenza, isso são grifes. Grifes que têm a ver com uma coisa que é muito cara para nós, que é o combate ao racismo, das diversas formas. Como é que vocês sentiram essa integração? Como é que foi isso para você que estava lá na hora? Gente, o Olodum era internacional. Já nessa época. Já era internacional. E você ser convocado para fazer parte de um grupo de teatro capitaneado pelo Olodum, e você dizer, porra, quando a gente chega no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio, a gente sai da Bahia. Porra, o pessoal do Olodum está aí, é glamour puro. E onde a gente passava, a gente sendo convidado para tudo quanto era festa no Rio de Janeiro, as festas eram de alto nível, sabe? Pô, e eu não sabe, menino pobre ali da Síria, criado no bairro da Liberdade, sabe, chegando nesses lugares, tendo que botar a beca para chegar nesses lugares, tudo isso agradeça ao Olodum. E a gente precisa que isso seja visto dessa forma, né? E dito, e dito, porque as pessoas omitem essas informações. E essas coisas têm que ser dita, sabe? Porque é a importância do Olodum, do Ilê, do Malê, dos blocos africanos, na nossa formação, ela é sine qua non, cara. Ela é muito importante. Agora, você acha que a maturidade do bando... Eu vou dar apenas dois títulos, você pode me trazer com um terceiro, tá certo? Mas a maturidade do bando é o paiol ou o cabaré da raça? É o conjunto, cara. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, porque... Ao paiol, você ter ido para a maior emissora do país, né? Com um grupo de atores negros, né? Que não saiu daqui, não se rendeu ao eixo sul e sudeste, né? Continuou aqui, fazendo aqui, dá visibilidade a essas questões que o filme fala e conta, essa comunidade do Pelourinho tão discriminada, né? Foi um... Um marco, né? Um marco. Aí você vem para outra coisa que é o teatro, o cabaré da raça, onde a gente já estreia, onde você, em 97, você falava pouco de políticas afirmativas. Sim. E o bando vem com a provocação. Quem for negro, paga meia. Que provocou o Ministério Público aí dizer para a gente que a gente não poderia manter essa promoção, porque a gente foi ameaçado de prisão. E com certeza... Se vocês mantivessem essa promoção, a gente seria preso. E com certeza muita gente acusou o bando de racista. Muita gente. Muita gente. Porque o Ministério Público disse, eu entendo que é uma posição afirmativa, mas a legislação não permite. Inclusive, quem provocou o Ministério Público foi o jornalista. O Relíse chegou na redação e ele ligou para o Ministério Público. Disse, pode isso? E o Ministério Público foi acionado por um jornalista. Mas pedagogicamente, a gente pode dizer que a questão foi para o centro do debate. Foi perfeita, porque virou, porque virou, porque a gente não tinha um público negro. O bando, até 97, a gente tinha um público, mas não era um público negro. Não era a comunidade negra que saía do Castelo Branco, de Cajazeira, de Paripe, de Piripiri, que ia lá nos ver. E a partir daí, a partir dessa provocação, o público negro bateu uma onda assim. Pera aí. O que esses caras estão falando? Sabe de o que esses caras estão falando? Para quem é que esses caras estão falando? Deixa eu ir lá conferir. Eu lembro que depois desse episódio, rolou um debate que a nossa saudosa Luísa Barros falou no debate. Falou que vocês deveriam ter insistido com essa promoção, que eu queria ver a polícia entrar aqui e prender vocês por racismo. Eu queria saber de você o que é que você diria para todas as pessoas que são fãs de George Washington, mas também fãs do Bando de Teatro Lodum, e principalmente das pessoas que acompanham o trabalho, o seu trabalho e o trabalho do bando. Nesse contexto que a gente está discutindo. O que é que você diria para essas pessoas? Cara, eu sou um simples mortal, não sou o detentor dessa, dessa, como é que se diz, como você falou aí, desse sucesso todo, não. Sabe, eu sou um ator militante que continua na militância. O que eu diria para as pessoas é, sabe, nos acompanhe, fortaleça o nosso trabalho, acompanhe o Bando de Teatro Lodum, sabe, se junte com a gente e que a gente vai fortalecer esse, fortalecendo esse trabalho que o Bando de Teatro Lodum vem desenvolvendo ao longo desses 26 anos, para mim já está de bom tamanho, sabe, assim, acompanhe. Eu sou um produtor também, além dessas coisas todas que eu faço. Está dirigindo também? Eu também sou produtor, estou dirigindo, sou produtor. Eu faço alguns eventos em Salvador, né, Imajá é Black, que já vai para o sexto ano. Tem um projeto com o Dão, que é Dança e o Baile no Seu Corpo, que a gente já vai fazer uma nova edição, sabe. Eu sou, eu gosto muito de agitar as redes sociais também. Mas isso é sinônimo de sucesso, não é o sucesso, talvez, tradicional, que dura os 15 minutos de fama, não é sobre isso que nós estamos falando, mas é esse tipo de sucesso que a gente está se referindo. Nesse sentido, eu concordo com vocês. A alma do Brasil, o sol do Brasil, ele tem uma proposta o mais ampla possível, né. Então, a ideia não é só apenas ser um programa de televisão, ao contrário, a gente quer ir para todos esses lugares que a gente precisa ir ainda. E a gente sempre pergunta aos nossos convidados, nossos parceiros, nossos amigos, como vocês quando vêm conversando aqui com a gente, qual a sua mensagem para o mundo? Porque a gente quer chegar no mundo. Qual é a sua mensagem para o mundo? Hoje. É olhar para o seu coração, sabe, o que é o cidadão. A pessoa, ele tem que, sabe, olhar para o seu coração, sabe, olhar para dentro de você e a partir de você, do eu, do eu fazer o meu mínimo, o meu pequenininho, sabe, se eu fizer a minha parte, a menor parte boa, eu quero, eu vou estar fazendo para o mundo, eu vou estar fazendo para a humanidade, sabe. Não espere de ninguém, faça você. Se eu fizer, se você que está me vendo fizer o seu, o mundo está salvo. Jorge Washington, muito obrigado pela presença, foi muito importante essa conversa nossa. Sou do Brasil, volta na próxima semana. Muito obrigado a você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho